Fala aí galera, beleza? Coopre aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez galera, bom Tô trazendo aqui o vídeo de compras do mês No mês de outubro dessa vez, ok? Bom, esse vai ser o único vídeo do dia Provavelmente não deu tempo pra preparar Mais um ou outro e tal Mas depois que eu acabar esse vídeo aí Eu já vou gravar os outros pra já Ter os dois vídeos dos dias seguintes e tal Então esse vídeo especialmente teve Esse dia só teve um vídeo, ok? Bom, vamos começar aí, compras do mês de outubro Bom, então há muita expectativa Do mês de outubro Desde o começo do ano, né? Há muito tempo E parece que Vários jogos foram adiados pra novembro Então parece que novembro vai ser o mês dos jogos Dessa vez, ano passado outubro foi o mês dos jogos Dessa vez é novembro Bom, vamos começar aí Na primeira imagem, vocês estão vendo aí O que eu pretendo comprar em relação ao Playstation 4 Temos dois itens, um jogo E o headset O headset é o PS4 Gold Wireless Headset Ok? É um headset novo da Sony Já não tão novo Já estreou faz uns meses Já E eu vou comprar Tá um preço bem em conta lá no Xing Ling E acho que tá 280 Tá bem barato do que a loja oficial As lojas mesmo Tão vendendo por 550 Super caro É... Não vi na internet ainda Mas no Mercado Livre também tá por volta de 300 Que nem no Xing Ling Mas eu tô esperando ainda chegar a versão branca dele Eu não achei uma imagem boa pra pôr aí da versão branca Então vocês estão vendo a preta Mas a branca Toda parte que é preta é branca Ok? E essa parte azul continua azul Então é um headset Ele lan... É um headset branco que lançou junto com o... O Playstation 4 branco Que tem agora E eu acho bem mais bonito o branco Então eu vou esperar o branco Que vai chegar lá pelo meio de outubro Lá no Xing Ling Segundo o cara Então eu vou comprar esse headset E o Drive Club Que vai estrear... Ai, não lembro quando vai estrear Vai estrear agora em outubro Eu acho que é por volta do dia 10 Ou alguma coisa assim Mas vai estrear agora em outubro E realmente eu tô com muita saudade De jogar jogo de corrida Eu realmente tô pilhado pra comprar o Xbox One Por causa do Forza Horizon 2 Eu já vou falar disso Mas o Drive Club eu vou comprar Então muita expectativa E cara, eu quero comprar o Drive Club Pra fazer uma comparação com o Forza Horizon 2 Ou Forza 5 também E... Pô, acho que vai ser muito legal Tô com muita saudade de jogar jogo de corrida Então eu vou comprar Não vai sair aqueles jogos que eu acho que eu vou jogar muito Mas pelo menos aí Vai ser uma boa diversão por um tempo Na próxima imagem Vocês já estão vendo o Xbox One A parte do Xbox Bom, eu pretendo ainda Não tenho o Xbox One Mas eu pretendo comprar Se eu não comprar esse mês Eu acho que eu não vou comprar esse mês Porque senão eu meio que torro todo o meu dinheiro Tudo que eu tenho guardado Então provavelmente eu compre mês que vem Mas, sei lá Vai demorar muito ainda E eu quero muito jogar o Forza Horizon Tô muito pensativo Talvez eu torre mesmo o dinheiro Não sei Tô pensando ainda E... Então, se eu comprar o Xbox One Eu vou pagar R$1.300 Que é o quanto tá lá no Xing Ling Bem barato mesmo É... Aí eu vou comprar um controle a mais, né? Porque o Xbox tem aquela coisa ruim de... Ter pilha no controle E isso é um saco Pô Absurdo isso Porque eles ainda usam pilha A Microsoft deve ter... Ela deve ser... Ter uma franquia de pilha E só por isso ela usa pilha Não é possível Absurdo isso Absurdo Realmente A Microsoft falhou Tipo Perdeu da Sony nesse quesito do controle Porque usa pilha Mas tudo bem E se você quiser usar o carregador Que tem o fio Você tem que comprar o carregador Que custa R$300,00 na loja oficial É cara pra caramba Então eu acho isso um absurdo Só que o que me leva a não comprar o Xbox One É a questão dos jogos Não tem muitos jogos exclusivos Por exemplo Tem aqueles jogos multi-plataforma Tipo o FIFA 15 Eu comprei o PS4 Mas eu também poderia ter comprado por um Xbox One Entendeu? Então conforme os jogos vão saindo Ou eu escolho pro PS4 Ou eu escolho pro Xbox One E a minha preferência é o PS4 Porque a imagem é melhor É... É... 60 FPS e tal O PS4 Eu prefiro muito mais jogar no PS4 É... Tô bem mais acostumado Então... Se for pensar no que eu iria comprar do Xbox One Eu iria comprar o Forza Horizon 2 Acho que o Forza 5 eu não vou comprar Já que eu vou comprar o Horizon 2 E tem o Dead Rising 3 E o Titanfall Esses dois eu tenho na dúvida O Dead Rising 3 eu acho que eu vou comprar sim Porque, cara É um jogo super legal E divertido Então... Mas eu vou zerar uma vez Acho que eu não vou jogar mais Mas... Sei lá É essa a minha dúvida E o Titanfall já deu Todo mundo ficou na mega expectativa pelo Titanfall Aí tá... Passou um mês Ninguém nunca mais Vocês veem vídeo de Titanfall agora no YouTube? Quem bota? Ninguém bota Acabou, velho Nunca mais ouvi falar do Titanfall Então... Caraca, galera Realmente sumiu Então o que sobrou foi o Forza Horizon 2 Nenhum outro jogo me interessou Fui pesquisar os exclusivos que vão ter Vai ter o do Tomb Raider Mas não vi mais nenhum Assim que me chamou a atenção Então realmente é isso que me deixa muito intrigado Beleza? Bom... E aí a última imagem que vocês estão vendo Em relação aos bonecos que eu vou comprar Ok, galera? Bom... Eu vou comprar no mês de outubro O Skylander Trap Team Que eu vou comprar daqui algumas horas Eu acho que eu já vou fazer a prevenda aqui No Mercado Livre, né? E... Aí vocês estão vendo a imagem do X... Ou a caixa do Trap Team do Xbox One Mas eu vou comprar a Playstation 4, tá, galera? É que eu não achei uma do... Uma imagem do PS4 Eu achei... Eu fui fazer rápido aí essa imagem Achei essa primeira aí e só botei, tá? Mas eu vou comprar pro Playstation 4 O Skylander Trap Team O Starter Pack E eu vou encomendar hoje também Eu vou encomendar lá pra minha dentista Que eu falei que tá lá fora Lá nos Estados Unidos Ela volta daqui... Daqui 11 dias, eu acho Então eu vou mandar... Eu vou mandar lá pra ela Ou eu comprava alguns grandões Eu comprava, tipo... 4 Skylanders grandes, assim Por exemplo, 4 Trap Masters Ou eu comprava vários pequenininhos E vários... Várias Traps, ok? Então eu preferi comprar vários pequenininhos E várias Traps Por quê, galera? É... O que eu vou comprar? Eu vou comprar, se eu não me engano São... 14... São 14... Não, é... São 14 cristais que eu vou comprar E mandar lá pra ela São todas as... São todos os cristais da Wave 1 Eu só não consegui a do caos Eu não achei a do caos Mas... Infelizmente, né? Fazer o quê? É a vida E eu vou comprar... Eu vou comprar os 8 sidekicks Os 8 pequenininhos Então vão ser 14 cristais E 8 pequenininhos Que eu vou mandar pra ela Ela vai trazer, ok? É... Eu também vou mandar o Doonstone Porque eu quero ter o último Swap Force Que falta Que eu não consegui ainda Ok? Então aí... Essa é a minha compra Que eu vou fazer com ela Eu tava na dúvida Se eu ia comprar também O Venom E o Rocket Raccoon Do Disney Infinity Mas aí é muita coisa Pra eu mandar pra ela Ela tá fazendo um favor Mas aí ela já vai trazer Bastante coisa É claro que ela vai tirar Tudo da caixa Que se não É muito volume É muito volumoso Volumosa as caixas Então eu vou pedir Pra ela tirar tudo da caixa Então talvez o Venom E o Rocket Raccoon Achei um lugar aqui no Brasil Lá na Santa Evigênia Em São Paulo, né? Tá 70 reais um personagem No Mercado Livre Tá 100 reais Eu achei Do Disney Infinity 2.0 Então eu vou ver Se eu compro lá mesmo E é isso aí Ok, galera? Vou ver se tem outra pessoa Conhecida minha Que vai Vai viajar também Lá pros Estados Unidos E tal Aí eu vou ver O que eu faço Ok? Mas é basicamente aí, galera Tô muito, muito ansioso Pelo Skyland Trap Team Eu sei que vocês estão falando Ah, Cooper Já tem gringo que tem Sim, já estreou na Austrália O Skyland Trap Team Mas tem gringo Que conseguiu bem antes também Porque eles são Skylander São Youtubers que fazem Vídeo de Skylander Fazem vídeo de Disney Infinity Então eles conseguiram As coisas antes, ok? Então, mas na loja Que eu vou comprar Realmente só vai Eles vão ter A partir do dia 5, ok? Então... É isso aí Que eu quero trazer Pra vocês hoje Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o seu like O seu favorito E comentar, ok? Vou ficando por aqui E até o nosso próximo vídeo Valeu, pessoal Falou E fui Tchau 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 Tchau